O Rei dos Reis O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores Leando a tribo de Judá O Cordeiro de Deus que venceu É sentado no trono de pé Ele é Santo Santo, Santo é o Seu nome E santidade condenará O Cordeiro de Deus que venceu Seu domínio se estenderá Até destruir as obras do diabo Desfazer toda a opressão Até libertar o cativo Tirar o encarcerado da missão Seu rima e a justiça Relugência Rei dos Reis Reina sobre nós Para ter destruir as obras do diabo Desfazer toda a opressão Até libertar o cantivo Tirar o encarcerado da unção Seu reino é justiça Rei dos reis Reina sobre nós Peça a Ele Rei dos reis Reina sobre nós Rei dos reis Reina sobre nós Digno de adoração Cordeiro e leão Digno de adoração Cordeiro e leão Glória e honra e força Cordeiro e riqueza A sabedoria A salvação Vem com o céu Sinto nosso Deus Que se assenta no trono O nosso Deus reina O nosso Deus reina O nosso Deus reina O nosso Deus reina Ele reina O nosso Deus reina Nosso Deus reina Nosso Deus reina Senhor dos céus, Senhor da terra Rasga o céu sobre nós, Senhor Vamos lá, recife, com as palmas, com o coração diante dele